Música O Hemocentro da capital precisa de doações. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. O tipo mais necessitado é o O, negativo ou positivo. A instituição atende 40 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Os voluntários com documento de identidade devem comparecer até às 6 da tarde na Avenida Bento Gonçalves 3722, região leste de Porto Alegre. Os profissionais da área da saúde recomendam ter dormido no mínimo 6 horas antes da doação e não estar em jejum. Música A jornalista Vera Cardoso morreu na madrugada desta sexta-feira em Porto Alegre, vítima de infarto. Vera criou o programa Nação, veiculado pela TVE, onde era servidora concursada. O programa pioneiro no país na abordagem de temáticas da comunidade negra recebeu reconhecimento regional e nacional. Em 2015, a edição sobre a Revolta da Chibata, comandada pelo marinheiro gaúcho João Cândido, em 1910, conquistou menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A jornalista aposentada tinha 64 anos. Hoje, se tu recebesse alguma proposta de emprego longe daqui, ou no meio urbano, tu iria? Não, nem pensava em ir, não tem como. Eu amo a minha vida que eu tenho aqui, eu amo muito. Segundo a pesquisa coordenada pela Raquel, uma das causas que leva os filhos de produtores a quererem ser sucessores é a autonomia dada pelos pais para participarem das decisões referentes à propriedade. O índice de interesse dos entrevistados em ser sucessor é de 45,2%. Quando os resultados são divididos por gênero, o percentual aumenta para 59,6% entre os meninos e despenca para 28,6% entre as meninas. E quando não se tem jovens mulheres rurais na agricultura, também se tem mais dificuldade em manter o jovem homem rural, porque o jovem homem também quer constituir uma família, quer ter filhos, e sem a jovem mulher rural isso fica um pouco mais complexo. É na localidade de Botucaraí que a Bibiana aplica todo o conhecimento adquirido no curso de agronomia. Eu sou filha e neta de agricultores, então esse cuidado com a terra, essa sucessão familiar sempre me encantou. E eu gosto muito de estar, de trabalhar, eu me sinto muito feliz trabalhando com os meus pais, além de ter esse contato familiar, porque eu vejo o esforço deles e eu quero ajudar, eu quero estar auxiliando. Então a agronomia fez eu pensar naquilo que eu poderia contribuir para a minha família. Pode ser que um dia eu vá para trabalhar fora, mas eu vou sempre querer e vou ter sempre o auxílio, vou poder dar sempre o auxílio para eles. A sociedade vai ter que mais do que nunca valorizar, porque senão a sucessão termina. Na nossa família de origem eram 10 tios, veio 30 primos, ficaram 2 ou 3 no meio rural. Então o êxodo rural é real na minha geração e a geração futura também serão. Eu tenho 4 da minha família, só ficou 1, só eu. E o irmão mais velho da Bibiana não ficou. Ele se formou em sistemas de informação, na Ubra de Cachoeira do Sul, e foi trabalhar em Porto Alegre. Ele fez projetos de irrigação aqui para casa, então ele sempre tentou ajudar, mas da maneira dele, não na parte agronômica. Se existisse possibilidades melhores para essas famílias, para esses agricultores, para esses jovens ficarem no campo, permanecerem no campo, isso certamente aconteceria. São alguns fatores, por exemplo, o principal de todos, a renda. No momento que a criança ou o adolescente está crescendo, chega um momento que ele quer começar a fazer a sua vida também. Mas para isso tem a necessidade de existir renda. A renda na agricultura hoje no Brasil não está boa, de uma forma geral, e principalmente se tratando em pequena propriedade. São altos custos de produção, o valor do produto não é um valor que pague investimento, que dê para o agricultor se manter e também reinvestir. E acontece o quê? Que aquela área pequena, os filhos têm que desenvolver alguma atividade produtiva em cima também. Já tem a dificuldade de desenvolver isso aí, tem a falta de capital para desenvolver esse trabalho, e acabam tendo que buscar novas alternativas de renda. O meu trabalho é mais na parte da comercialização, da parte da organização, da propriedade. A gente está em constante aperfeiçoamento, né? Porque o meu pai, ele não fez agronomia, mas ele é muito inteligente, né? Ele sabe de muitas coisas, o agricultor sabe muito mais até do que um graduando, né? Então, é esse complemento que a gente faz, que eu acho que a gente vai dar certo. A gente tem aquela discordância que é normal, né? Mas a gente sempre tenta chegar no ar. Tenta chegar no ar cordo, né? A gente faz as nossas contas limitadas, contando com uma seca, contando com um preço ruim, e assim a gente vai conseguindo a fazer os investimentos. O frio chega com força neste final de semana em todas as áreas do estado. A chuva dá uma trégua nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Nos campos de cima da serra, a previsão é de neve. Na região metropolitana, há ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 14 graus. Oscilação entre 4 e 15 em Pelotas, ao sul da capital. Já em Uruguaiana, os termômetros irão dos 4 aos 14 graus. O prédio imponente e com ar de mistério, abriga a capacidade de superação do ser humano. Talvez a maior superação da vida dos homens que moram aqui. A dependência química. Com olhar manso e jeito simples, Wellington fala do tempo em que não acreditava na vida. Em que a depressão era insuportável. Tentou desistir de viver por 4 vezes. Passou por overdose, por um hospital psiquiátrico em Porto Alegre. E chegou aqui, na Fazenda Esperança. Em várias situações de enfrentamento, na questão do perdão, da ansiedade, do medo, da vergonha. Então, eram enfrentamentos muito fortes. E quando eu me deparava com eles, aquilo entrava em choque de realidade. E aí, lá fora eu estava acostumado a fugir disso com as drogas, com o álcool, ou com as tentativas de suicídio. E aqui eu não tinha para onde fugir. Ou encarava ou encarava. A rotina começa cedo. Às 4h30 da manhã, a equipe da Ordenha já está pronta. Todo o leite produzido aqui é vendido a uma fábrica de queijos. Às 6h30, todos participam da meditação. Momentos de silêncio, orações e estudo de valores da vida. O dia segue com cada um trabalhando nas tarefas que mantém a Fazenda. A escolha é livre, de acordo com os talentos individuais. As pessoas que estão em recuperação saem do lugar de vítimas da sociedade, das suas próprias famílias, e assumem o protagonismo da própria história. Assumem a responsabilidade por novas e saudáveis escolhas de vida. E para isso, existem três pilares. Trabalho, convivência e espiritualidade. Pela pressão do mundo, por tantas coisas que vão acontecendo, eu vou ficando para trás, vou me desiludindo e vou perdendo todos esses valores. Se eu não encontro na família, encontro em algum lugar, vejo na televisão, vejo em algum canto, eu encontro valores. Está dentro de mim, mas eu vou perdendo. Na Fazenda, através da espiritualidade, do trabalho, da convivência fraterna, eu vou encontrando isso outra vez. São valores que estão escondidos. Os cuidados não incluem medicação, somente quando há prescrição médica. Tudo o terapêutico utilizado é chamado ADI, abordagem direta do inconsciente. São vivências que permitem descobertas e conclusões pessoais sobre a vida. A pessoa tem que expressar esse desejo, né? Eu quero, eu necessito. Porque entendemos que quando chega nesse nível, eu posso encontrar uma resposta. As Fazendas Esperança já estão em 24 países. São mais de 100 unidades masculinas e femininas, com abordagens iguais a esta, que fica na cidade de Casca. Aqui já são 25 anos de atendimentos, em média 45 internos por ano. O trabalho é reconhecido até mesmo na Europa. Wellington está há 10 meses na fazenda e já faz planos para o futuro. Eu vou para São Paulo, no ASES, a Escola Missionária Internacional, onde eu pretendo me doar para a fazenda. Não sei se vai ser por um tempo ou por uma vida inteira, né? Eu sei que eu sinto esse desejo de retribuir o que a fazenda me deu. A partir deste sábado, 7h30 da noite, a TVE começa a transmitir o Campeonato Gaúcho de Futsal da Série Ouro. Em Venâncio Aires, a Sueva recebe a União Independente de Santa Maria. Na última rodada do Estadual, a União empatou em 3x3 com o time da Universidade Federal de Santa Maria, no Clássico Regional. O último jogo da Sueva pela Série Ouro foi a vitória de 6x3 sobre a Associação Rosário de Esportes, em Rosário do Sul. O Clube de Venâncio lidera o Grupo A com 31 pontos, enquanto a União está em terceiro com 24. E todos os sábados, você vai acompanhar aqui na TVE uma partida importante da rodada. E se não puder assistir a transmissão ao vivo, no domingo tem reprise da partida a partir do meio-dia e meia. Legenda Adriana Zanotto